A Rockets agora tem loja física, como sempre na descrição tem o link pra você comprar sua máquina e também tem o endereço caso você queira conhecer a melhor loja para o seu PC Gamer Oples, e aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e estamos aqui para mais um vídeo de Sirius Skyline, pessoal E é o seguinte, eu vou começar a resolver um problema que vocês deixaram no comentário Aparentemente as pessoas estão reclamando sobre a condição da água, porque apesar da água estar indo para um sistema de tratamento de esgoto aqui A água ainda não é própria para uso, e aí o esgoto tá sendo jogado pra cá, tá passando por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Opa, é, por aqui, por todo esse lugar e tá vindo pra cá, que são as bombas que jogam água para as pessoas Então a cagada aparentemente é porque eu tenho estações de tratamento antes das bombas de puxar água Esse é o meu erro, no caso, aqui estão as outras bombas, não sei Não, aqui tem bomba, aqui tem bomba, não tem esgoto, mas tudo bem Bom, tem esgoto acumulado nesses picos aqui, deixa eu ver qual que é a parada do esgoto aqui Por que que tá dando problema pro esgoto pra essas casas Ó, esgoto parado aqui, eu não faço ideia do porquê Tem bastante esgoto mesmo parado, né Então o que a gente vai fazer, a gente vai tentar puxar esse cano pra cá E ver se o esgoto, por alguma razão, motivou circunstância Ah, mas aqui é industrial, velho, não faz muito sentido Ué, mas ah, tudo bem, foda-se que eu tô misturando os esgotos, né, beleza Qual que é a parada? Vamos então Eu preciso mudar essas estações de tratamento aqui de lugar, certo? Não, tira isso aqui da mão, não é isso que eu quero Eu quero pegar essa bagaça daqui Tira isso E eu quero jogar as bombas pra cima, no caso, né Deixa eu ver onde mais eu posso Putz, cara, isso aqui vai ser bem difícil mesmo Pera, eu acho que eu vou puxar essas bombas aqui pra cima E aí acho que já vai ser o suficiente Demorou? Então vamos lá, ó, movimenta essas bombas todas aqui pra cima E as estações de tratamento eu tenho que jogá-las mais pra baixo possível, certo? Tipo aqui, ó, aqui eu tô fazendo o caminho completamente inverso, né, mano Eu vou ter que religar tudo isso aqui, galera Eu preciso ficar bem ligeiro porque eu vou ter que religar tudo, tudo isso aqui Aí isso aqui eu posso movimentar lá pra baixo Caraca, peraí que agora vai dar merda no meu encanamento Eu tô ciente disso, mas eu não tenho muito o que fazer Eu realmente precisava arrumar essa situação dos encanamentos, tá? Vamos lá então agora Puxar Esse aqui é o que eu trouxe lá de cima Então esse aqui eu tenho que ligar pra cá Essa água eu posso puxar ela pra cá e pra cá Posso, e ligar ela aqui, beleza Beleza, então Religuei os encanamentos daqui Vamos arrumar agora os encanamentos lá de cima Tem um aqui embaixo que tá sem nada Que é uma dessas bombas daqui Que eu vou ter que puxar ela bem pra cá Bem pra cá e bem pra cá Beleza Tem mais um aqui sem coisa Que eu posso ligar ele nesse Deixa eu ver o que mais nós temos aqui E por enquanto eu acho que tá ok Mas eu lembro que eu tenho mexido mais uma estação de esgoto Eu não lembro qual... Já deu branco já Desse encanamento aqui eu posso puxar pra cá Então é uma bagaça Porque não tá vindo água Cadê? Pra cá, beleza Eu acho que agora isso aqui deve resolver o problema Pelo menos temporariamente Deixa eu dar um gás aqui na velocidade Vamos ver se alguém tá com problema de água Acho que não, ó Tudo conectado, tudo ligado E aparentemente nenhuma bomba de puxar água Quer dizer, essas estão depois desse Mas eu acho que só essa margem aqui que tá cagada, certo? Por enquanto eu não tenho... Ó, é só essa margem que tá cagada Então eu não preciso me preocupar E daqui pra baixo a margem também tá cagada Eu não preciso me preocupar Eu acho que agora eu resolvi a situação da água Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá a situação da educação Está ok, ok, ok Situação da saúde na cidade Tranquilona também Do trânsito Meio caótico Mas foda-se Porque tem muitos cruzamentos O pessoal falou O Patrins faz muito cruzamento Mas eu tento aproveitar o máximo da área possível do jogo E consequentemente tem que rolar engarrafamento Essa é a real Poluição sonora foda-se Criminalidade estamos ok E a questão dos bombeiros está meio perigoso pra cá Não tem estação de bombeiros pra cá Eu tinha esquecido dessa situação Vamos colocar pra cá uma estação de bombeiro Galera, eu queria mostrar pra vocês aliás um detalhe Olha o prédio daqui O nível que eles estão, velho De evolução Cara, tá muito legal isso aqui Provavelmente estão por causa das praças e parques ao redor Então é bom que eu invista em praças e parques E estruturas únicas Falando nisso, vamos construir mais uma rede de energia sem alimentação Onde temos rede de energia sem alimentação? Aparentemente não tem nada sem energia, né? Ah, tem uma aqui, ó Agora vai Beleza Produção de eletricidade e tal Ok, por enquanto Afinal de contas temos uma usina de energia nuclear Vamos colocar Mais praças e construções únicas Agora é meu próximo objetivo, certo? Temos aqui a grande biblioteca A grande biblioteca Eu posso colocar ela aqui pelo meio, certo? Pra valorizar essa região Ou eu posso colocar ela pra cá também Onde está mais vermelhinho O pessoal falou pra eu sempre tentar concentrar essas coisas Onde estiver mais vermelhinho Vamos tentar então colocar mais ou menos aqui assim, ó Beleza, ó Porque aí todo mundo está vermelhinho agora Está mais perto do negócio ali Então por algum motivo aquilo ali é ruim nesse ponto Então quando eu coloco esse bagulho Eu ajudo aquela região Ok Não tenho mais dinheiro pra colocar nada É só avançar no tempo agora E deixar as coisas rolarem Eu arrumei já a questão dos orçamentos, né? No último vídeo Antes de terminar ele Então os impostos estão mais ou menos alinhados O orçamento está ok Deixa eu aumentar os impostos Não, eu preciso deixar abaixo os impostos Está aumentando a demanda por casas Beleza, é isso que eu quero mesmo O orçamento a gente deu uma reduzida em praticamente tudo Só não na questão do lixo Deixa eu ver se eu estou atendendo bem a demanda do lixo Está ok a demanda do lixo, né? Eu vou reduzir o orçamento do lixo também Afinal de contas não faz sentido Eu gastar mais com lixo do que com saúde E os caralho a quatro, né? Beleza Deixa a cidade crescer Daqui a pouco eu vou colocar mais residências aqui Mais prédios por aqui, certo? Mano, olha Olha a movimentação de pessoas no bagulho, mano É frenético, hein, jovens O bagulho está frenético aqui Mas está bonito Está crescendo legal A questão do dinheiro está ok A gente está com a renda bem positiva mesmo Parabéns para a gente, prefeito Tenho prazer de anunciar que nossa cidade Venceu o prêmio de a cidade mais encantadora Hashtag Prefeito Feliz Eu queria crescer pra cá, né? Minha próxima meta é crescer pra cá Mas antes a gente vai fechar essa segunda ilha aqui Que já está quase completa Aqui é uma ilha totalmente comercial, certo? O pessoal falou que ia ter problema de trânsito aqui Muita indústria e muito cruzamento Mas é a vida Tá, demorou Estamos juntando bastante dinheiro 155 mil O interesse de pessoas por morar é alto Mas ainda está caindo Não dá pra entender o porquê Talvez eu precisasse realmente diminuir Os impostos da cidade Eu não sei Cadê o prédio queimado? Aqui Beleza Tem outro aqui, ó Caraca, o prédio queima até o chão, leque O bagulho é cabuloso Vamos lá Nossa, olha esse prédio que da hora Só prédio louco, jovens Meu Deus Tá, vamos deixar a cidade se desenvolver mais um pouco E o número de pessoas entrando na cidade Está realmente diminuindo O que me preocupa um pouco No final de contas está bem difícil bater a nossa próxima meta de 50 mil pessoas morando na cidade Certo? Eu não faço muita ideia do que eu posso fazer para melhorar essa situação Talvez começar a criar uma estrutura para uma nova cidade aqui Eu não sei A demanda residencial está crescendo E a industrial também está alta O pessoal falou que escritório não substitui indústria Mas substitui assim, ó Tá ali, ó Demanda baixa por indústria ou escritório Então, ambos dão na mesma Tá, galera Algumas pessoas em outros vídeos já tinham falado para mim que dava na mesma Eu vi comentários de pessoas falando Pati, foi diferente Não, é a mesma coisa assim, né No jogo Nócio, porque na nossa vida é diferente Mas no jogo é a mesma coisa Bom Eu estou com o balde de tinta Estou Vamos começar a crescer aqui mais alguns prédinhos Eu acho que por enquanto a gente tem uma estrutura tranquila Para crescer mais um ou dois bairros aqui Ó, tem o mesmo Já está tudo crescendo E eu vou mandar uns bairros Vamos fazer uns bairros Uns distritos Então, essa parada vai ser a seguinte Distrito Indústria genérica Remove a especialização do distrito selecionado Fazer ou não voltar a ter Ah, tá Dá para eu fazer indústrias Relativas a algumas coisas específicas, certo? Vamos começar, então Fazendo Pintar o distrito Deixa eu ver Então, vamos pintar os distritos, né Essa região, por exemplo Centauri Aqui, eu sei que é de casas E E prédios, né E tal Então eu vou tentar puxar para cá Para cá E para cá A gente vai fechar esse distrito aqui central Agora é só a questão de pintar ele para cá, né Vamos lá Isso aqui vai ser o distrito de casas ricas da cidade E a gente pode aplicar algumas políticas de moradia para eles aqui Por exemplo, transporte público gratuito Assim que eu fizer o metrô Ou coisas do tipo Isso vai me ajudar bastante A crescer a cidade Falando nisso, aliás Eu posso crescer a cidade para lá, né Deixa eu pensar Estava falando ali sobre o trânsito Eu estou cagando para o trânsito Eu preciso realmente colocar um metrô por aqui, né Aliás, um metrô não Várias linhas de metrô E ligar as linhas de metrô até lá na outra ponta Beleza Aqui virou um bairro Ok Aqui eu quero que seja outro bairro Com um teor meio industrial E pá E aqui Apesar que são tudo escritórios, né Não é indústria A indústria está para cá O que eu também transformei em escritório Deixa eu ver Vamos só colocar aqui mais indústrias Porque aí eu consigo depois aplicar políticas E é isso que eu quero no final das contas, né Então fecha esse bairro Pelo menos até a metade dele aqui está bom Puxa para cá E pinta tudo aqui E a gente vai colocar agora políticas E eu já vou crescer um pouquinho mais Porque a demanda industrial está bem alta E é isso aí Deixa eu... Cara, será que em escritórios eu consigo colocar alguma Alguma política Sei lá, relacionada à agricultura, extração Eu não sei Eu não sei como é que funciona essa parada de políticas ainda A gente precisa fuçar para entender, né Eu não preciso errar e vocês me corrigirem para eu entender qual que é a parada O pessoal está tirando férias A situação financeira da cidade é boa Beleza, ó Pintei tudo Vamos crescer escritórios Mas antes eu queria realmente colocar alguma coisa aqui Por exemplo Indústria de minério O que será isso? Ah, mas precisa de recurso natural, né Então não adianta muito eu mexer nisso aqui por enquanto Beleza Deixa eu fechar isso aqui E clicar em Praça Aleja E ver se a gente consegue colocar alguma política Por exemplo Vamos ver Distribuição de detectores de fumaça É bacana Acho que as pessoas vão gostar O que é magnata bem feitor? Benefícios para grandes empresas Da hora E entusiasmo de pequenos negócios também Então beleza Agora vamos colocar ali a política de residências aqui, ó Nesse pico aqui No Parque Huerte Vamos colocar a política de residências de alta tecnologia E serviço Vamos aqui mandar parques de recriação Melhoria na educação Demorou E distribuição de detectores de fumaça Vai aumentar meus gastos consideravelmente Mas eu tenho dinheiro pra caralho Então foda-se Meu gasto foi salvo por um detector de fumaça Valeu o departamento de bombeiros O pessoal gosta dessas políticas Isso aqui realmente é o que dá a cara da nossa cidade Eita porra Mas tá acabando o dinheiro, hein, jovens Tô quase chegando a 500 mil Vamos ver se estabiliza Estabilizou Show Vamos investir agora em uma estrutura única Um observatório Casa de ópera Ou escritório da opressão Vamos começar colocando um observatório mais aqui pelo canto Vai ser legal colocar um observatório por aqui, né Assim, ó Da hora, Lec Tá E vamos colocar também uma casa de ópera Velho, lá em Sydney ela fica numa ilha Meio que no centro, assim, né Da hora Ópera House, né É muito barulhento, será? Dá pra colocar aqui no meio? Dá pra colocar aqui no meio, mano Colocar aqui no meio Essa bagaça aqui E por último O escritório da opressão A gente vai colocar ele aqui no cantinho da cidade, ó Aqui cabe Vou colocar por aqui, ó O pessoal aqui tá precisando de coisa nova, né Pra se animar com a cidade Ahn... Aqui, beleza A demanda de pessoas está crescendo Por causa das políticas, provavelmente Por causa das novas adições E a gente já tá chegando nas obras únicas Nas construções únicas de nível 5, velho Caraca, que foda Daqui a pouco a gente pega nível 6 também Aí o bagulho fica crazy no Baragunês Tipo um arranha-céu e mar Olha que louco esse prédio, brother Meu Deus Tá Estamos nas de nível 5 ainda Vamos deixar que a cidade se desenvolveu um pouco Ver se rola uma estabilização financeira E eu preciso crescer a cidade Ok Vamos colocar um parque por aqui Deixa eu ver se eu tenho algum parque bem bacana Tipo esse aqui, ó Um parque legal aqui Vamos colocar bastante parque aqui nessa região Essa é a minha intenção a princípio E agora eu quero zonear isso aqui Para que as pessoas possam vir morar por aqui Eu preciso ver se eu vou atender a demanda escolar e tal Das pessoas de violência e tudo mais Mas simbora Ó, já cresceu loucamente aqui, velho Cara, cresceu loucamente Encerramos praticamente aqui essa região, né Praticamente sim Deixa eu ver Ok Tudo fechadinho Deixa eu ver se as pessoas estão tendo algum problema A eletricidade e a demanda está ok A água está ok Lixo está ok O pessoal está com problema de água potável em algum lugar Eu preciso realmente ver o que está acontecendo Desde que isso não deixe as pessoas doentes, foda-se Praticamente ninguém doente Todo mundo estudando Pessoas estão bem felizes Saudáveis O trânsito está razoável A questão dos incêndios Proteção contra incêndios Risco O risco está baixo Beleza, está ok Poluição sonora é um probleminha Transporte público é algo que eu preciso investir Mas na real Foda-se O que mais nós temos? Conexões externas A gente tem pouca Importação e exportação Aliás, a gente tem praticamente nada de exportação, né Mas tudo bem Meu gato foi salvo por um detector de fumaça Obrigado Departamento de incêndios Isso aqui são indústrias de exportação, né Então elas exploram o solo Tem tudo o que elas fazem aqui por cor Temos algumas casas abandonadas por aqui Eu preciso dar uma limpada no bairro aqui então Vamos pegar o tratorzinho E vamos começar a limpeza, né Aqui, ó Aqui É bom que a cidade vai se reconstruindo também Com prédios mais modernos e bonitos Quando eu faço isso, né Beleza Se eu colocar de longe Eu vejo que tem um prédio abandonado aqui Se eu colocar de longe Eu vejo algumas casas e prédios abandonados por aqui Por enquanto nada assim de demais, né A cidade está se desenvolvendo muito bem É estável, financeiramente estável O jogo já está me oferecendo a comprar novos lotes Porque aparentemente é uma necessidade já Mas eu posso crescer pra cá Bom, vamos começar a fazer então o planejamento dessa próxima cidade Já que as coisas estão se desenvolvendo bem por ali Eu vou pegar as estradas grandes, né De árvores E vou evitar cruzamento na medida do possível Tá A gente vai começar Vamos tentar fazer tipo uma região Meio que em minhoca Porque talvez eu evite faróis Essa é a parada Então tipo assim, eu faço isso aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Eu nunca fiz isso Eu acho que talvez funcione Deixa eu ver Pra cá Aí pra cá Pra cá assim, ó Aí eu viro pra cá Eu não sei se funciona, tá galera Eu estou testando aqui Literalmente estou testando Pra evitar farol Porque o fluxo de veículos aqui Seja constante Vamos ver Ficou esquisito, né Essa minhoca aqui Mas tudo bem Aí daqui eu puxo pra cá E beleza Aí agora a gente vai tentar popular essa região aqui Vamos pra princípio de conversa Colocar uma praça Um parque por aqui, né Não precisa ser um parque tão grande assim não Pode ser um parque menor A gente vai colocar Estrutura básica de polícia E coisa ou não? Deixa eu ver Ou deixa eles pedirem Não, vamos colocar Pelo menos uma escola Pra pequenininhos, né Pra crianças pequenas A gente vai colocar Uma clínica médica Por aqui Que mais? Aqui já tem água Acredito eu Que eu já coloquei a questão da água Aí a gente vai começar a colocar aqui Algumas Alguns prédinhos, né Então se embora cresçam Uns prédinhos Deixa eu colocar uma outra escola aqui De ensino médio Bem perto aqui Ok Coloquei a praça Vamos colocar alguma obra única Pra fazer um sentido De ter essa nova região aleatória aqui Bem aqui no cantinho Vai ter esse bagulho Que eu nem sei o que é Que eu coloquei Um corpo de bombeiros grande Por aqui Porque vai cuidar de toda essa região O que mais a gente precisa? Uma delegacia de polícia grande também Pra estruturar já aqui E agora a questão da eletricidade Que não está chegando A gente puxa um cabo daqui pra cá Beleza Agora as pessoas vão ter energia elétrica Elas vão crescer com o tempo ali Vamos ver se aquilo ali Vai se desenvolver A ponto de se tornar interessante Deixa eu dar uma olhada Na cidade Como é que está por enquanto Ah, eu preciso Investir na questão Do transporte público também, né Colocar alguns pontos de ônibus E algumas estações de metrô Caralho Tem bastante gente morta por aqui O que está acontecendo? O cemitério não está dando conta, velho Ai, cacete Deixa eu ver Saúde e serviço funerário Tá, o crematório está muito cheio Então a gente vai ter que pegar É saúde Vamos colocar um cemitério aqui na pontinha E vamos colocar uns crematórios por aqui, né Vai ter um aqui Como é só um crematório Eu posso colocar uns pelo meio aqui da cidade também Que vai encaixar bem aqui, provavelmente Deixa eu ver onde eu consigo colocar esse crematório Aqui tem espaço? Tem um crematório aqui Eu estou colocando desse lado aqui Porque eu vi que é aqui que está tendo problema de gente morta, né Aliás, por que tanta gente morreu? As pessoas estão doentes? Não É só realmente que não tem capacidade de serviço funerário Então eu realmente preciso colocar Essa parada aqui Deixa eu dar um gás na velocidade Vamos ver se resolve Cadê? Questão de serviços funerários Cara, está bem estranho mesmo Tem bastante gente morta Eu acho que eu não estou dando conta de atender a demanda dessas pessoas Deixa eu ver aqui Não, está tudo verdinho, né, velho? Em teoria tem que estar dando Colocar um aqui Por via das dúvidas E mais um cemitério? Não, cemitério eu tenho capacidade Eu vou colocar mais um ainda Só para, tipo, desencargo, tá ligado? Não precisa me preocupar com essa porra de novo Colocar mais aqui na região industrial Deixa eu ver se por aqui eu consigo encaixar um Não, aqui vai destruir fiação Aqui ele não encaixa Aqui é perto do lixão Beleza, foda-se Ah, não, aqui é outro cemitério Ah, não, aqui é um lixão, né Ah, o pessoal falou Quando eu tenho um negócio de incinerar lixo Eu não preciso de lixões, né Eu não sabia dessa O pessoal falou Patrícia, você pode começar a esvaziar os seus lixões Porque aparentemente Essas indústrias de incineração de lixo são caras, né É para piorar a situação ainda Deixa eu ver se eu consigo, então Clicar aqui e mandar esvaziar Vamos ver, ó Transportar conteúdo Vamos ver Transportar conteúdo Está sendo esvaziada Aparentemente com isso aqui eu vou triturar o lixo Vou incinerar o lixo E aí eu posso me livrar desses lixões também E desse acúmulo de lixo Tá, tem um negócio sem água por aqui A gente puxa mais uma perninha para cá, né Beleza Aqui a cidade está se desenvolvendo aparentemente bem Deixa eu ver o que está precisando aqui, ó Não, gente, o que eu estou fazendo? Tira da água Clica aqui Poucos clientes Tá Eu preciso aumentar a demanda de residências Oito vezes o de comércio aqui Seja uma boa para ajudar Deixa eu ver Ou não Ah não, ali é o comércio que está com poucos clientes Tá O que eu posso fazer é começar a colocar residências desse lado aqui também, né Tipo, separar realmente aqui uma parte para comércio e escritórios E outra para residências É uma opção Dá para se pensar A questão do dinheiro está um pouquinho instável Deixa eu colocar um pouquinho mais de escritórios por aqui Porque está existindo uma demanda para isso Aqui, aqui e aqui E aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui Vamos deixar bem aqui próximo tudo Tá Por enquanto acho que é o suficiente E hoje tem uma demanda por residências Que eu vou abastecer ela neste lado aqui da cidade Porque a gente já queria crescer por aqui Então vamos crescer por aqui Deixa eu ver se as pessoas têm algum problema Nenhum de saúde Lixo aparentemente não Educação sim Eles têm problemas de educação Que engraçado, né Porque eu meio que tenho tudo aqui para educação Mas tudo bem Vamos colocar agora Não, não vou colocar outra universidade Porque a galera estuda longe Mas foda-se Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bombeiros Bombeiros não deveriam ser um problema Mas são Aparentemente o meu corpo de bombeiros não está sendo suficiente Deixa eu colocar um menorzinho por aqui Mais próximo desse lado aqui Beleza Questão de criminalidade nenhum Ok Essa é uma questão de aumentar o transporte público agora Acho que minha próxima meta é realmente Desenvolver o metrô de uma maneira que ele passe por todos os distritos aqui Por todas as ilhas E para isso eu ia precisar começar construindo estações de metrô Por aqui nessa cidade, né Inclusive bem centralizadas mesmo, assim Tipo aqui Destruindo o mínimo possível de coisas Mas destruindo mesmo assim Porque eu preciso ficar bem centralizado O metrô é barulhento Isso é uma bosta Mas eu preciso, né Então eu coloquei três estações ali Vamos colocar umas estações aqui por baixo Vai ser um investimento gigantesco, velho Mas eu preciso realmente fazer metrô Eu acho que é a solução aí Sei lá, é porque eu sou de São Paulo, galera Aí em Sampa o metrô funciona Então É assim Funciona Mas não funciona Funciona Não é funciona Não dá para dizer que não funciona Funciona a nível Brasil Mas funciona, né Então vamos colocar mais instalações de metrô por aqui Beleza E agora eu preciso começar a desenvolver as linhas Abrir uma linha Fecha a linha Clica aqui E fecha a linha aqui Ok Aí abre uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Beleza, então Fechamos todas as linhas dessa área aqui Eu preciso fazer uma estação pelo menos Que venha daqui, né Deixa eu clicar Aqui Para cá Para cá Para cá Para cá Ah, não Não tem túnel Nossa, como eu sou burro, parça Meu Deus Vamos fazer o seguinte Daqui eu vou mandar um túnel para essa estação Dessa ponta Ah E um túnel para essa aqui Dessa ponta Desse aqui eu mando um túnel para cá E desse aqui eu mando um túnel para Ah Aqui Beleza Agora eu começo a criar as linhas Apesar que algumas já existiam Mas agora eu posso clicar aqui Criar uma linha aqui E voltar ela para cá Né Beleza Agora as minhas ilhas tem ligações também, galera Ó Então daqui para cá E para cá Opa Daqui Para cá E fecha Beleza, galera Ó, fechamos Agora já temos conexões de metrô Para esses dois lados Ah Eu preciso começar a puxar túneis para cá Que são coisas bem caras mesmo De se fazer Vamos fazer um metrô pelo menos interno antes Ou não Deixa eu ver Ó Eu posso puxar isso para cá E outro para cá Não posso? Posso Beleza Então aí Daqui eu já puxei ali Beleza Eu puxo um metrô para cá também Outro metrô para cá Outro metrô para cá Aqui ainda não tem metrô O que é isso aqui? Olha, tem uma estação aqui, velho Ah, mas é de trem, né? Nada a ver Beleza Bom, pessoal Agora é só uma questão realmente de estruturar o metrô E ver se começa a aumentar o interesse de pessoas pela cidade Eu sei que a demanda industrial está muito alta Mas é só a princípio Eu não consegui ainda desenvolver muita coisa O episódio dessa vez ficou muito longo Mas porque a cidade está crescendo muito É bem difícil mesmo assim Ter controle sobre tudo o que está acontecendo Aqui, aqui, aqui É isso? Fechou tudo? Fechou mais um metrozinho aqui Ok Então eu vou terminando por aqui mais esse episódio Se vocês tiverem sugestões de como crescer a nossa cidade De como melhorar Deixem aí nos comentários Aparentemente a gente está contendo todos os problemas Crescendo um pouquinho mais para essa ilha Temos o primeiro cadáver aqui Mas já foi resolvido apesar da distância Temos rotas marinhas Precisamos chegar a 50 mil pessoas Estamos em 40 mil 50 mil a gente consegue colocar aeroportos e tal E aí o bagulho vai ficar louco Dinheiro também não está faltando A gente pode começar já aqui Para vocês verem mandar várias das obras de penúltimo Vamos colocar um escritório e servicing por aqui Porque é escritório Então tem tudo a ver em colocar aqui, né? A rua que eu deixei com um espaçamento a mais aqui Valeu a pena Então é isso aí, pessoal Vamos terminando mais esse episódio Espero que tenham gostado de mais um episódio de Series Skyline Ah, nossa cidade pessoal sugeriu um nome Agora sim, ó Vai se chamar Tortolândia Porque a cidade é toda torta Ah! Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui Muito obrigado por continuarem avaliando positivamente essa série Que está sendo uma delicinha de se gravar Muito boa Então é isso aí Um abraço do Patife Até a próxima Valeu!